Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos a mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é a abertura do nosso mercado, a abertura da semana, gráfico semanal, semana passada, rapaz. Uma semana que ia muito bem até a sexta-feira, mas na sexta-feira nós devolvemos o positivo da semana, entrou o negativo e deixou um sinal que é péssimo no semanal. Mas sinal precisa de confirmação. Sem confirmação, o sinal não serve para nada. No diário, nós rompemos na sexta-feira o movimento de andar de lado e agora estamos mais próximos da média de 21. 60 minutos. O mercado está lá em cima ainda, mesmo com a correção de sexta. Agora é aguardar para ver se nessa semana a gente encontra fundo e faz retomada. Se você opera o mini índice ou o mini dólar, tem vídeo no canal e grupo fechado no Telegram, onde eu te dou todo o suporte para melhorar a sua leitura e o seu operacional. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. Direto agora ao S&P 500. Gráfico semanal para você dar uma olhada na média de 9 e de 21, que pode cruzar aqui, voltando o S&P para o alto. Mas no semanal, olha aí, semana passada, uma semana de correção. Se você acompanha o canal aqui, sabe que não conseguimos romper uma LTB no diário e ela também está aqui no semanal, rapaz. Hoje é ficar de olho no gráfico, ler e operar aquilo que você está vendo, sem viés, tá ok? Agora, para você, os percentuais da semana passada. Aqui, as ações que mais subiram a semana toda e as que mais desceram durante a semana. Nós temos Marfrig, BIF e JBSS3. É um setor que o amigo Dom pediu para você estudar e ainda vale a pena estudar. Acompanhada por SBSP3 e POSE3. Para baixo, EDUC, BPAN4, Qualy3, CSNA3 e DXCO3. Dá um pause aí, anota tudo, faz o seu bom estudo. O Bitcoin derreteu, como não derretia há muito tempo, a gente vai dar uma olhada no gráfico, porque o Bitcoin quer segurar e fazer retomada. E se ele faz retomada, a gente quer procurar uma boa oportunidade, tá ok? Voltando para o nosso gráfico e começando o nosso vídeo com EDUC, no semanal, para você dar uma olhada numa ação que saiu do 55,26 e mergulhou, rapaz. É franca a tendência de baixa e olha o tamanho desse mergulho, quase 80%. Quem vem comprando aqui, com certeza, não importa o quanto compra, ainda está negativo. E o que a gente tem aqui de relevância? Um suporte no 11,92 e outro no 10,93. Perdendo aqui fica muito feio. Nós temos uma linha de tendência de baixa aqui, muito inclinada. Aqui numa possível retomada, o pessoal vai estar de olho, mas nos 60 minutos não tem nenhum sinal. Por isso, é acompanhar durante essa semana, tá ok? Marfrig na tela, olha aí. Fez parte do destaque da semana, 15,81. Faz o seu bom estudo e não esquece. Olha aqui, 15,07. Perdendo aqui o pessoal da ponta vendida? Certeza. Empurra na venda. Dom, você só fala de operações na ponta comprada, rapaz, menina. Para quem sabe ler, pingo é letra. Perdendo aqui o pessoal, isso, empurra na venda. Faz o seu bom estudo. JB, SS3, outra do setor que se deu bem semana passada. Dá uma olhada nessa área de guerra. Aqui a gente tem uma resistência, 3,3,45 e uma zona onde a ação tem dificuldade e briga muito. Por que dar atenção a esse ponto? Porque a ação tocou 29,11 e partiu, rapaz. Partiu com vontade. Teve gente operando aqui, colocando dinheiro no bolsito. Aqui começou um movimento de andar de lado e tem muita gente querendo operar o rompimento desse topo aqui. Verdade. Dá para operar? Claro que dá. Mas quem vai operar o rompimento desse topo já tem que estar ciente que, olha, aqui tem uma resistência e não dá para fazer 3% e aqui está aquela zona de guerra, onde a ação tem dificuldade. Por isso, é uma operação mais difícil que só dá para fazer quem pode ficar de olho o dia todo. Você que faz a operação e vai trabalhar, pode se envolver aí, rapaz, em uma operação mais difícil. Faça o seu bom estudo, viu? Soma 3 na tela, 13,12. Faça o seu bom estudo. S-B-S-P-3. Um gráfico muito difícil em uma ação que vem fazendo retomada. Verdade. E é uma ação que, olha aí, tem o seu próprio canil, rapaz. É cachorro, velho da munganga, para todo lado. Pega o eufórico e traz para baixo e mostra para ele quem é que manda. Não tem operacional? Passa mal, viu? Agora é aguardar porque abaixo não me interessa. Aqui é uma zona de guerra, então é uma ação mais difícil, rapaz. Preciso estudar um pouco mais. Olha, o rompimento dessa máxima é mais prudente. B-Pan 4 na tela. O topo, 25,74. Todo mundo quer comprar, por quê? Porque é um mergulho, olha aí, de quase 80%. Gráfico semanal. Dá atenção aqui nesse gráfico semanal. Ela tentou uma retomada. O que aconteceu? Ela foi lá na média de 21 no semanal e a média disse, segura aí. Vou ver se você pode passar. 60 minutos na tela para você que é estudioso. É uma tentativa de retomada? Sim, claro que é uma tentativa de retomada. Muita gente vai querer operar esse rompimento de topo? Certeza. Porque por hora aqui, olha, tem fundo mais alto. Mas você que sabe operar na plataforma, sabe operar vendido, esse fundo aqui está todo mundo da ponta vendida de olho aqui. Porque perdendo aqui, o pessoal vai empurrar na venda, viu? NTCO3, 15,39. Opera o pessoal da ponta comprada. E aqui você sabe, né? O pessoal está de olho. Aquele pessoal da ponta vendida. A de sumos, 13,68. Pose 3 na tela. Longe demais da média de 21. Ou corrige, ou anda de lado. Ela decidiu andar de lado igual a WEG. Isso mesmo. O que acontece, aqui eu não quero vender, nem quero comprar. Mas, Dom, vou deixar a ação decidir qual é a direção que ela toma. Quando a ação está em tendência de alta, eu quero operar na ponta comprada. Mas se ela se afasta demais da média de 21, eu não quero mais operar na ponta comprada. Então vamos para a vendida. Ela está em tendência de alta, ela está com força na ponta comprada. Eu entro vendida, alguém vai lá e, ó, joga o meu dinheiro para o alto. Então, é aguardar para ver se perde esse fundo aqui. E se você sabe operar, aí sim. A ponta vendida fica mais atraente. Happy Vida na tela. 8,09. Olha, andando de lado no diário para a média chegar mais pertinho. Muito bom. Prinho 3 na tela. E olha aí, rapaz. 25,89. Tocou e para baixo. 23,89. O pessoal da ponta vendida, rapaz, já está de olho aí já. Preste atenção, porque se o petróleo Brent Futuro vai para baixo e se a nossa bolsa acelera na correção, o que acontece aqui? Exatamente. Certeza. Para baixo. Suporte de relevância. 22,90. Faz o seu bom estudo. A Mar 3, olha aí, depois de romper uma LTB no diário, uma linda retomada, se afastou da média de 21 e não tem conversa. Ou anda de lado ou busca a média. Buscou a média. Se perde a média aqui, acelera a correção. Se segura por aqui, durante a semana a gente procura uma boa operação. Tá ok? Cash 3 na tela e olha que gráfico difícil, rapaz. 1,21. O que é isso? É todo o pessoal da ponta vendida com o dedo no botão, apertando na venda, esperando perder. Perdeu? Tem conversa não, viu? Então, estuda aí, olha. Tem a operacional. E RBR 3, 2,24. É a operação muito arriscada. Não é aconselhada para novatas e novatos. Você que pode cuidar da operação durante o dia. Tem plataforma. Já fez mentoria. Aí sim. Você está mais tranquilo. Ah, dona Oi. A gente fez um novo vídeo no final de semana. Falei de coisas importantes. Mostrei a área de membros e olha, na nossa área de membros tem o meu ponto, a minha linha verde em Oi BR 4 e Oi BR 3 essa semana. Então, se você ainda não faz parte da área de membros, um bom motivo para conhecer, viu? Aguardar para ver onde para essa correção. Seja prudente. Tia Maga Emiglu começou o movimento de andar de lado porque estava longe da média. Se você dobra isso aqui, olha, Ctrl C, Ctrl V. Dobrei. Coloquei aqui. Olha aí. Muda nada. O mercado é uma repetição. Se continua para baixo, o pessoal da venda vai operar na venda. Se continua andando aqui dentro, o pessoal do Day Trade é que opera. Gráfico do Bitcoin na tela. 60 minutos. O Bitcoin parece que encontrou um fundo e tenta fazer retomada. Vou colocar as marcações no nosso grupo de criptoativos no Telegram. O link para o grupo está na descrição do vídeo. Entre a casa sua, você não paga nada. Lá você estuda em equipe, tem acesso à minha leitura e chega na frente, viu? Para tirar uma dúvida do Luiz Carlos. Luiz Carlos, nosso mercado não está em tendência de alta no semanal. Acompanha comigo. Fundo topo. Fundo mais baixo. Topo mais baixo. Fundo mais baixo. Esse topo aqui é um pouco mais baixo. Se volta a descer aqui, rapaz, e perde o fundo, continua mercado para baixo. O que a gente precisa ver aqui é correção. Que pare com o fundo mais alto e depois rompe o topo para fazer pivô de alta no semanal no mercado. Que aí é altíssima relevância. Nesse ponto, o diário e os 60 minutos já foram faz tempo, viu? Todas as tendências começam nos tempos menores. Está aqui o nosso vídeo da Oi de sábado. Um vídeo muito importante. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o nosso conteúdo. Até as 18h21. Com o nosso vídeo de fechamento de mercado. Se Deus quiser.